E o super sorteio mensal do mês de junho está maravilhoso. Simplesmente uma K47 Wild Lotus, uma Glock Emerald e todas as facas Gama Doppler do CS, incluindo Butterfly, Carambite, M9, Baioneta e muito mais. Esse super sorteio está avaliado em R$ 95 mil. E para participar, basta depositar no csgo.net utilizando o cupom CALVO e preencher o formulário que o link está aí na descrição. Cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. Estamos aqui para fazer loucura novamente. E o conteúdo vai ser nessa caixa que vocês já conhecem aqui por ser a caixa mais ridícula. Quer dizer, caixa Monalisa. Ela é 900 dólares todas as vezes que a gente vê fazer conteúdo nela, a gente ou deu merda ou sai empatado. A gente nunca conseguiu lucrar de verdade a Monalisa. Só que ela é a caixa mais cara do CS Gonex. Só que a gente não vai abrir ela não. A cada morte, uma batalha. Vou fazer um aquecimento aqui só para vocês entenderem. Três bots na batalha. Cada vez que eu morrer no CS, vou criar uma batalha dessa daqui. 900 dólares. Mais ou menos 5 mil reais. Vou colocar três bots porque não tem nenhum outro maluco igual eu para fazer essa batalha. E aí? Eu estava satisfeito com a Glock Fade, pô. E a batalha é isso. Quem ganha mais leva tudo. Lembrando, se você quiser depositar no CS Gonex, utilize o cupom CALVO que te dá 30% de bônus no depósito. Vai dar 30% de bônus se ainda participa do sorteio. Sorteio diário, sorteio especial, sorteio mensal. Inclusive, sorteio especial que está rolando para quem depositar do dia 1º até o dia 25. Ursos Rubi, de 14 mil reais. Sorteio mensal do mês de julho. Alpe Hidra do deserto. Minimal Air com craft. Desert Eagle Fennec. Butterfly Tiger Tooth. Carambit Tiger Tooth. M9 Tiger Tooth. Talão Tiger Tooth. Baioneta Tiger Tooth. Estileto. Tudo Tiger Tooth. Canivete, Ursos, Huntsman, Bowie, Falcon, Gucci, Shadow, Navaja, Luva Ômega e Luva Ataque Felina. Então, esse vai ser o sorteio mensal que vai mais premiar vencedores únicos. 18 vencedores diferentes. Apenas para quem deposita no CS Gonex usando o cupom CALVO. Cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Agora, vamos lá. Vamos aqui na nossa lobby da Faceit. Se você quiser entrar aqui no clã do Saulinho da Faceit, o link está na descrição para você entrar na lobby. Com premiações, tá? Esse mês a gente premiou, vai premiar no caso, né? Porque ainda não acabou o mês. Uma Butterfly, uma Talon, uma Survival e mais sete luvas. Todos os meses, premiações tops aí para quem joga aqui na... Ah! Como é que vai ser a parada aqui? Nossa, o bagulho... Eu sou o de cima aqui, ó. Eu sou esse aqui, ó. Eu sou esse aqui. Ah, não! F. Já perdeu uma primeira. Cachão, cachão. Tá cover. CP1. Peguei CP1. Peguei CP. Ai, eu não quero fazer a... Ai, eu não quero fazer a batalha. Eu não quero fazer a batalha. Eu não quero fazer a batalha. O malicei, mas o caralho foi doido. Resumo. Galera, não tem conta, é porque você não joga. Cachão. O bomba é a única aqui, ó. Cachão. Peguei um CT. Boa. Não quero morrer não, mané. É de boa. Falo. 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 Não parece ainda não. Falo. Não fale da sequência. Bala, banda do close. Fai. Deu 60 de dano. Não fale da sequência. Tem que colar na parede. Paz o time de sair e cola na parede. Ah, mano, eu vou parar. Não dá não, pô. Essa caixa é um horror. Tem caixão. paixão 2 caixão, 2 caixão 2 caixão aaaah aaaah velhooo BOT DJ 1 caixão É, não sei fazer quando o tapete 1 caixão 1 caixão 1 caixão Pera, pera 5 caixão 3 caixão 4 caixão 5 caixão 5 caixão 10 caixão Por porra, tipo, pode ser que dê bom pra caralho, óbvio. Uma batalha é recuperar tudo. Pode ser, mas é... Porra, caralho, é disso que eu tô falando. Tá lá, deu uma recuperada boa. Recuperou tudo. Aí deu uma recuperada boa. Legal, legal. Valeu a pena levar esse aqui é outro. Ah, é a Fire Serpent do Bob. Tá bom, tá bom, tá bom. Ah, tem uma árvore, cara. Tem que, tem que, tem que, tem que. Porra, Cairão. Ah, mano, de novo eu pego um item relativamente bom. Os caras vão e amassam. Eu vou ter que apelar pra Invisible depois. Ganhou uma batalhazinha boa. Uma foi uma batalha meme. Ah, que que é? Aí. O cara ficou escondidinho a praia da caixa. Me dá um pé lá, então, ok? Pega o tapete. Vai, vai. Vai oneta Doppler. Tá tapetando, tá tapetando. Ai, fui conferir nisso. O cara tava vindo também. Não tem nem dinheiro pra fazer. 7k, não é? Perdeu mais ou menos 7k. Ganhou metade. Ganhamos. 22 kills. E no total, 17 batalhas de 5 mil reais. 110 dólares que eu sortei pra vocês aí. Mano, agora. Tá pra eu sair prejuízo desse jeito, não. Pô, vai o hasher, irmão. Na moral. Pô, eu perco tudo aqui. Eu vou pro pra caralho. E aí. Tá, o macaco é de Rathned. Mais ou menos paga. Nada. Nada. Opa! 600 dólares. Vendi também, vendi também. Só se tiver um bagulho muito caro, eu vou ficar. Mano, aqui a missão tá bem da difícil. Nós temos que fazer 6 e 500, voltar pros 15. Mais uma M4. Mais 600 dólares. Estamos voltando pro 7k ali, mais ou menos. Tá com 6% de chance. Mais uma casinha. Tá recuperando o fumo, Saulinho? Na verdade, ainda estamos meio longe de recuperar o fumo aqui. Nós estamos abrindo pra tentar estourar aqui as mais top, tá ligado? Nós estamos estourando as mais top e nós recuperamos. Ó, 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 ó. 1.700 dólares. Voltamos pra 8. Só que nós temos que voltar pra 15. Ok. Ontem nós abrimos, na conta do inscrito, duas caixas invisible. Veio duas Desert Fennec Fox de 300 dólares. Só que, tipo, a gente não tava abrindo de 10. A gente tava abrindo de 2. Duas. As duas. Não, aqui pra dar bom, velho, tem que vir a Gangne. A Gangne deixa nós no lucro, tá ligado? Mas se bem que ela, tipo, tá subindo. Ó. Olha que a Gangne tá com um pouco, bem pouca chance. Quando ela tá com menos chance de dar bom, aumenta a chance de vir os mais top. Quando ela tá com mais chance de dar bom, diminui a chance de vir os mais top e aumenta dos mais baratos. Eu prefiro quando a Invis voltar 2%, que daí é uma chance boa de vir os bagulho mais top. Não existe um mundo que taxa 4 vezes seguida, não. Ah! Legal! Legal! Foi tipo isso aqui que aconteceu na conta do inscrito ontem. Só que nós abriu duas, aí veio as duas juntinhas, porque só era duas. E veio duas Desert. Tem no canal aí o vídeo. O bagulho é louco. Mano, agora eu tô com vontade de ir lá e fazer mais uma batalhazinha pra recuperar os 15k na batalha, tá ligado? Mano, eu vou. Agora. Mano, eu vou. Caralho! Eu achei que eu tinha perdido, irmão. 17 mil. 2.800 dólares de lucro pra quem chegou a estar 7 mil dólares de head. Tá maravilhoso, porra. Eu vou pegar uma skin pra certear. Talão Slaughter 100%. Tô aliviado, mané. E ao mesmo tempo que eu uso esse saldo aqui pra fazer o conteudinho, é o saldo que eu vou fazendo conteúdo e também vou pegando skin pra vocês. No total, a gente fez 18 batalhas com caixas Monalisa. De 900 dólares. Caixa de 5 mil reais. Tendo que uma delas foi uma batalha de 15 mil reais. Que voltou 50 mil reais. Uh, Minimal Air. Uh. É disso que vocês estão falando? Que é faca top? E a Talon tá valorizando, hein, clã? A Talon tá aos poucos se tornando o Tier S. Se a gente for colocar na regra mesmo, o Tier S é a M9 Carambit e Butterfly. Só que pra mim, Tier S é só a Butterfly. 5 mil fucking reais. Deu bom pra caralho. Ganhamos a Talon pra sortear pra vocês aí. Conseguimos voltar o saldo com 2 mil de lucro pra gente fazer mais conteúdo ainda. 10igol.net, cupomcalvo, 30% de bônus no seu depósito. Chama no Jofi. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho